Tava vindo de um rolê que tava acontecendo, sabe? Quem já ouviu falar daquela festa, festa das cores, entendeu? Naquela festa das cores lá, eu curti, eu ganhei de boinha, pá, bebe daqui, bebe aqui, bebe aqui E aí os caras falaram assim, ó, vamos embora, mano, mais cedo que eu tenho que passar na casa da mãe ainda Tenho que levar um sei o que lá, um colega meu falou pra mim Falei, beleza, vambora então Poxa, que caramba Vem daqui, ó Daí É, continuando Daí eu falei bem assim, ah, bora então, mano, aí passa lá sim Passa assim, daí Aí foi embora No meio do caminho, aí indo de a pé Tava aquela vontade de mijar Tava de dia, era de dia, mano Era umas 3 horas da tarde, mano Vontade de mijar, coloquei a cabeça danadinha pra fora, assim, fazer o xixizinho Daí Fui lá de boa mijando Tava aquela relaxada Eu escutei aquele barulho Hummm Hummm Falei, que porra é essa, velho Um barulho de um biribondo desse tamanho, assim, ó Parecendo uma jacuzzi Maita biribondo, né Eu falei assim, ah, vou guardar o bagulho pra dentro, velho Tô assustando Falei assim Vai ser bacana, assim Eles pararam pra casa Hoje eu vou guardar o bagulho Não guardou nada pra dentro Rapaz do céu, logo que eu tava bem guardando Eu vou guardar, assim Vem Pim Tchau 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 Tchau